Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Aqui está o meu controle que eu ganhei. Para quem não sabe, eu ganhei esse controle personalizado aqui. Eu deixo ele guardado dentro da caixinha para não entrar poeira nele. Caso você queira comprar um controle, cara, aqui na descrição está o controle. A edição igual que essa aqui, que é a edição mais cara que tem lá. Mas tem umas edições mais baratas caso você queira um controle personalizado. Deixa eu até abrir aqui para mostrar rapidamente para quem não viu. Aqui, galera. Aqui o controle. Tem os pedals atrás aqui. Vou fazer um vídeo testando esse controle aqui em breve. Caso você queira comprar, tem o link aqui na descrição. E aqui na descrição também, galera, tem o link lá da Nova Era Games. Caso você queira comprar o seu Call of Duty Infinity Warfare com o COD 4 juntos. Os dois por apenas R$250,00 em mídia física. Fica agorizada assim. Mídia física. Os dois jogos por R$250,00. Aqui na descrição tem o link para você comprar. Outra coisa que vocês vêm me perguntando também sobre para eu adicionar no Xbox. Galera, o Xbox deu um pequeno problema técnico. E eu não estou com o Xbox aqui, galera. Estou esperando o The News da Nova Era Games lá me mandar. Mas em breve eu acho que vai estar chegando. E vocês podem estar me adicionando. A minha gamertag lá no Xbox é Roger Vigales. É a mesma da PSN. Então se você quiser já mandar o convite, manda lá. Que quando chegar o Xbox eu adiciono vocês. Beleza? Bom, o vídeo de hoje é mais informativo, galera. E eu queria dizer para vocês que agora a partir do dia 25 iremos voltar com as lives no canal. Para quem não sabe, quem é novo no canal não sabe. Há três meses atrás, quase três meses, eu fiz uma live lá no Amigo e acabei tomando um strike por algumas coisas indevidas que apareciam na live. Então eu estou esse tempo todo sem poder fazer a live no canal por causa disso, galera. Então agora, no dia 25, vai poder, eu acho que vai poder já, eu estar trazendo uma live para vocês. E a primeira live que eu vou fazer... Eu não sei se eu faço a live de zombies do Black Ops 3, do Mapa Revelation, que eu ainda não trouxe nenhuma live, né? Porque eu fiquei esse tempo sem fazer. Ou se eu faço uma live do Novos Zombies, né, cara? Lá do COD Infinite Warfare. Então você pode comentar aqui embaixo, velho, o que você quer que eu traga. Se você quer live de zombies do Black Ops 3 ou se você quer live do Infinite Warfare. Beleza? Estou aqui fazendo um vlogzinho e queria agradecer para vocês aí mais uma vez. Chegamos aí a 32 mil inscritos. Na verdade, deixa eu ver quantos inscritos que a gente está aqui rapidão. Nós já estamos aqui com exatamente 32 mil inscritos, 373 inscritos. Nesse exato momento que eu estou fazendo esse vídeo, agora são meia-noite e um do dia 18. Acho que esse vídeo vai estar saindo hoje ainda para vocês. Beleza? Então acho que o vídeo era esse, cara, para dar essas informações para vocês aí. E o motivo de não estar tendo vídeo no canal, galera, é porque eu estava esperando o Xbox chegar. E eu estava jogando pouco, velho. Então acho que esse box vai chegar aí em breve. Eu vou voltar a trazer mais vídeos para vocês. Lembrando que aqui embaixo na descrição tem o link para você comprar o Code Infinite Warfare com o Code 4 por R$250. Também tem o controle. E a partir do dia 25, então, a gente volta com as lives aqui no canal. E já estava me esquecendo, eu quero mandar um salve para duas pessoas. Uma delas é para o 3578, que me mandou essa bicanha que vocês estão me vendo aí. E a outra é para a Lovato BR. Ela tinha mandado um salve lá no vídeo dela. Então hoje estou mandando um salve aqui no meu vídeo para ela também, se ela estiver assistindo. Salve aí, é nóis. E vem com o monstro. Valeu. Falou. Salve aí, é nóis.